Os 21 benefícios do cacau para a saúde Os benefícios do cacau para a saúde são variados, pois, o cacau possui uma grande quantidade de nutrientes que são essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso, o cacau, teobroma cacão, e a árvore perenifolia que dá origem ao fruto chamado cacau. Pertencente à família Malvaceae, o cacaueiro é originário da chuvosa bacia do rio Amazonas, na América do Sul. Em ambientes sombreados de floresta e sem podo humana, sua altura pode chegar a 20 metros. Contudo, em condições de cultivo usualmente sua altura varia de 3 a 5 metros. O cacau é a principal matéria-prima do chocolate, feito por meio da torremuagem das suas amêndoas secas em processo industrial ou caseiro. Outros subprodutos do cacau incluem sua polpa, suco, geleia, destilados finos e sorvete. A polpa do cacau tem fibras, glicose e sacarose, energéticos, além de conter inúmeras vitaminas como as do complexo B e a niacina, que age nos músculos, no sangue e nos nervos. Os sais minerais ajudam na saúde dos ossos. A vitamina C fortalece o sistema imunológico. A vitamina A age diante da saúde da pele e dos ossos. As fibras ajudam com o bom funcionamento do intestino. Antioxidante, previne câncer e auxilia em casos de depressão. O cacau ainda estimula a liberação de endorfinas e aumenta a disposição mental. Por conter flavonoides e triptofano, aumenta ainda a proliferação de neurônios. Além disso, concentra outras substâncias que dão a sensação de bem-estar, e ajudam no combate à ansiedade e depressão. Então, confie os 21 benefícios do cacau para a saúde. Benefícios do cacau para melhorar pressão sanguínea Cacau rico em flavonoides na redução da pressão arterial e na melhoria da elasticidade dos vasos sanguíneos. Estudos de pesquisa realizados sobre este assunto mostraram mudanças positivas na pressão arterial sistólica e diastólica como consequência do consumo de produtos à base de cacau em vez de chá preto e verde. Essas mudanças favoráveis são atribuídas à presença de antioxidantes no cacau que estimula a produção de óxido nítrico, o que ajuda a manter os vasos sanguíneos relaxados. Além disso, isso ajuda na manutenção de um sistema circulatório saudável. Capacidade antioxidante Um estudo de pesquisa comparativo tornou evidente que o cacau exibe maior atividade antioxidante do que contra o chá preto, chá verde e vinho tinto. Os antioxidantes ajudam a neutralizar os radicais livres à base de oxigênio presentes no organismo. Além disso, é abundante em fitoquímicos fenólicos e possui uma grande quantidade de flavonoides também. Benefícios do cacau para a saúde e cérebro Os cientistas sugeriram que o cacau rico em flavonol pode prolongar seus efeitos benéficos na manutenção de um cérebro saudável. Estes benefícios neuroprotetores também podem ter efeitos favoráveis nas funções de aprendizagem e memória. Os resultados defendem que o consumo de produtos à base de cacau aumenta o fluxo de sangue para o cérebro e provaram evidências do potencial terapêutico para curar distúrbios vasculares. Benefícios do cacau para a saúde do sangue Um estudo de pesquisa investigativo mostrou que o cacau tem efeitos hipoglicêmicos e hipocolesterolêmicos nos níveis de glicose e colesterol, respectivamente. Uma dieta que o contém também mostrou redução nos triglicerídeos, colesterol LDL e nível de glicose. Também demonstrou um aumento notável nos níveis de colesterol HDL saudável nos indivíduos do teste. Benefícios do cacau para diabéticos O consumo de cacau revelou-se eficaz na melhoria da resistência à insulina e do metabolismo da glicose. Isso, por sua vez, auxilia na regulação dos níveis de açúcar no corpo. As prontocenidinas derivadas dele ajudam a inibir a formação de catarata ocasionalmente induzida pelo diabetes. Um estudo investigativo confirmou que exerce atividade antioxidante protetora no tratamento de complicações diabéticas de longo prazo, como nefrotoxidade diabética. A nefrotoxidade desempenha um papel fundamental no diabetes mellitus e é a principal causa de doença renal grave. Os radicais livres agravam essas complicações diabéticas através da promoção do estresse oxidativo, levando ao dano celular e tecedual. A atividade de eliminação de radicais livres do cacau mostrou efeitos terapêuticos no tratamento e prevenção deste tipo de lesão celular. Os achados de outro estudo de pesquisa sugerem que o consumo de cacau rico em flavonal mostrou potencial terapêutico na melhoria da função vascular dos diabéticos em vários medicamentos. Benefícios do cacau para aliviar asma brônquica Os grãos de cacau contêm xantina e teofilina, que ajudam a relaxar espasmos brônquicos e a abertura de bronquios obstruídos. Isso facilita um fluxo fácil de ar e é valioso para curar várias alergias, incluindo asma e falta de ar. Seu consumo, portanto, ajuda a proporcionar alívio da asma brônquica. Benefícios do cacau para curar feridas Os extratos de cacau foram confiados por suas propriedades terapêuticas e curativas de feridas na fabricação de medicamentos naturais. Os extratos ajudam na prevenção do desenvolvimento de vários tipos de infecções no organismo. Juntamente com a medicação adequada, também tem sido considerado útil na erradicação da bactéria helicobacter pylori do corpo. Benefícios do cacau para prevenir a obesidade Um estudo mostrou os potenciais benefícios do cacau na prevenção da obesidade induzida por dieta rica em gordura. Su ingestão ajuda na modulação do metabolismo lipídico e na redução da síntese e transporte de ácidos graxos. Também demonstrou uma melhora na termogênese, o mecanismo de produção de calor nos tecidos ediposos brancos e no fígado. Benefícios do cacau para a saúde cardiovascular Estudos demonstraram que o cacau também exerce efeitos benéficos sobre a saúde cardiovascular. É rico em flavonoides, nomeadamente, procenidina, catequina e epicatequina, que possuem propriedades antioxidantes e ajudam a proteger as células dos danos enquanto fortalecem o coração. Também ajuda a melhorar a função endotelial e estimular o colesterol HDL benéfico. Isso ajuda na prevenção da formação de coágulos sanguíneos fatais, que podem levar ao acidente vascular cerebral ou à insuficiência cardíaca. As placas de sangue desempenham um papel importante nas doenças cardiovasculares. Os flavonoides presentes no cacau possuem efeitos de agregação antiplaquetária e modulam hemostasia primária, que é a medida do tempo que o sangue leva ao coágulo. Todos estes efeitos na saúde ajudam na prevenção da proliferação de várias condições médicas como a aterosclerose e a trombose, que são algumas das principais causas de doenças cardiovasculares mais graves. Benefícios do cacau para melhorar o humor O consumo de cacau mostrou efeitos semelhantes aos antidepressivos em certos processos fisiológicos. Estudos demonstraram que os flavonoides de cacau ajudam a melhorar o humor, combater a depressão e promover atividades cognitivas aprimoradas durante o esforço mental persistente. A presença da feniletilamina neuroquímica também ajuda a melhorar os sentimentos de contentamento e a promover os efeitos afrodisíacos. Benefícios do cacau para tratar constipação Estudos de pesquisa demonstraram que o consumo de casca de cacau exerce efeitos terapêuticos no tratamento de constipação crônica e doenças da função intestinal. De acordo com um estudo feito em pacientes pediátricos, o consumo de produtos de cacau ricos em fibras resultou em tempos de trânsito colônicos, rectais e intestinais mais rápidos. Outro estudo também defendeu que o consumo regular de produtos de cacau mostrou incentivar uma melhor função intestinal, reduzindo o tempo para ter movimentos intestinais, aumentar a frequência dos movimentos intestinais e fazer uma consistência mais suave das vezes sem induzir outros efeitos colaterais, como desconforto gastrointestinal ou dor abdominal. Benefícios do cacau para tratar o câncer O cacau demonstrou efeitos benéficos na inibição do crescimento de células cancerosas sem afetar o crescimento de células saudáveis normais. Estudos forneceram evidências sobre as qualidades quimio-preventivas e antiproliferativas exercidas pelos flavonóis e proxenidinas presentes no cacau. Esses efeitos curativos se mostraram extremamente valiosos no tratamento de vários tipos de câncer, incluindo câncer de colom e câncer de próstata. Benefícios do cacau por ser rico em cobre O cacau amplia seus benefícios ao tratamento de deficiência de cobre em pacientes com nutrição enteral de longo prazo. Estudos de pesquisa revelaram que o cacau é bastante valioso na terapia de substituição de cobre e resultou em melhorias significativas no nível de hemoglobina, contagem de leucócitos e conteúdo de cobre em tais pacientes. De acordo com os achados, o cacau é considerado valioso como um componente rico em cobre para ser incluído na dieta para manter níveis normais de cobre, bem como o remédio para o tratamento da deficiência de cobre em tais condições. Ele ajuda a prevenir e tratar as doenças causadas por deficiência de cobre no organismo, como anamia, neutropenia e leucopenia. Benefícios do cacau para combater síndrome de fadiga crônica O cacau demonstrou exercer efeitos calmantes em pessoas que sofrem de fadiga crônica. Os efeitos atenuantes do cacau são atribuídos à liberação de neurotransmissores como serotonina, anandamido e ferniletilamina no cérebro, que exercem efeitos protetores do estresse oxidativo nas células neuronais e ajudam no combate à síndrome da fadiga crônica. Benefícios do cacau para a saúde da pele O cacau também foi encontrado para ser eficaz na manutenção de uma boa saúde da pele. Os achados da pesquisa sugerem que o consumo de cacau rico em flavonol ajuda a diminuir os efeitos do eritema induzido por uvi e reduzir a rugosidade e a escala da pele. Também ajuda a melhorar a elasticidade, hidratação e densidade da pele. Outro estudo confirmou que a epicatequina presente no cacau ajuda a elevar a saturação de oxigênio da hemoglobina, estimulando o fluxo saudável de sangue nos tecidos dérmicos e contribuindo para a fotoproteção endógena. É usado na preparação de vários produtos de cuidados da pele. Benefícios do cacau para tratar distúrbios neurodegenerativos A presença de grandes flavonóis como epicatequina e catequina no cacau mostrou efeitos benéficos no tratamento de doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer. Os achados da pesquisa sugerem que esses fitoquímicos têm qualidades sinérgicas, que ajudam a reduzir o estresse oxidativo na mente. Isso ajuda na prevenção de dano celular neuronal e exerce um efeito protetor na membrana celular contra a citotoxicidade. Benefícios do cacau por ser rico em magnésio Outro benefício dos produtos de cacau é seu papel na prevenção dos efeitos negativos de uma deficiência de magnésio no organismo. Um estudo de pesquisa investigativa confirmou que o consumo regular de produtos de cacau pode ser benéfico na prevenção dos efeitos adversos causados devido a uma dieta que falta em magnésio por um longo período de tempo. Benefícios do cacau na culinária O cacau tem sido estimado em todo o mundo por seu uso na fabricação de chocolate e outras iguarias doces. Os grãos de cacau são assados, castrados, moídos e, dependendo do produto desejado, adoçados e aromatizados para produzir chocolate. Vários tipos de chocolate são produzidos a partir de grãos de cacau, incluindo chocolate não açucarado, chocolate amargo, chocolate semi-doce, chocolate com a leite e chocolate branco. A manteiga de cacau também é usada como substituto da gelatina para aumentar o sabor e o aroma dos alimentos. A manteiga de cacau tem um ponto de fusão abaixo da temperatura do corpo humano, por isso derrete e fornece um sabor suave e cremoso para muitas preparações para torná-las ainda mais palatáveis. Estes benefícios tornam a manteiga de cacau uma alternativa saudável e baseada em plantas para incluir em receitas, em vez de gelatina, que é derivada de subprodutos animais. Benefícios do cacau para tratar Alzheimer, melhora a função cognitiva e evita o Alzheimer. Um estudo de Harvard pelo Dr. Garismal, mostrou que as pessoas de meia-idade que bebiam duas xícaras por dia melhoraram a memória e aumentaram o fluxo sanguíneo para o cérebro.